Você não vai sobreviver na língua francesa se você não souber essas duas palavras. E eu não tô falando de xingamento, eu não tô falando de bronca, eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando de uma coisa cultural que você precisa conhecer porque ela transforma a língua. Eu sou a Elisa do Aveca Elisa e hoje você vai descobrir o que é vouvoiei e tutoiei. Bom, a gente vai começar com a palavra vouvoiei. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida ou talvez você já tenha ouvido, mas não tenha entendido direito o que é. É o simples fato da gente chamar uma pessoa de vou, ou seja, da gente chamar essa pessoa de uma forma formal. De uma forma que mostre que a gente tem uma distância com essa pessoa, ou então que a gente tem respeito ou demonstra uma relação hierárquica com essa pessoa. Então, em francês é muito importante que a gente use o vou. Existem dois pronomes diretos, de tratamento direto, que seriam o tu, em português, que vira tu, em francês. E o vós, em português, que vira vu, em francês. Lembrando que o vu, ele pode ser singular ou plural. O vós, em português, normalmente é singular. Mas aqui a gente pode usar, em francês, tanto no singular quanto no plural. E aí existe esse tal desse verbo, vouvoiei, vouvoiei. E as pessoas ficam pensando, mas o que raios que quer dizer vouvoiei? Vouvoiei, portanto, é o hábito de chamar de vou as pessoas. É a ação de chamar de vou as pessoas. Agora, quando que eu uso o verbo vouvoiei? Será que é um verbo usado? Sim, é um verbo usado. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu tava na escola, a gente aprendia que Então, nos contextos de educação, a gente usa o tratamento de vou, Pras pessoas. E a gente complementa com o monsieur ou madame. Très bien. Il va vouvoiei? Hein? Mas existe uma outra palavra, que é um outro verbo, Que é o verbo tutoyer. Tutoyer. Bom, vocês estão vendo que são verbos bem parecidos. Vouvoiei, tutoyer. A diferença é o pronome no comecinho do verbo. Se no primeiro eu falo vouvoiei, e significa chamar de vou as pessoas, No segundo, tutoyer, significa chamar as pessoas de tu, Ou seja, ter um tratamento com as pessoas mais informal, mais próximo. Não é uma coisa muito fácil de acontecer na França. Aqui no Brasil, rapidamente, você já tem uma relação informal com as pessoas. Aliás, você sempre tem, mesmo com as pessoas que você não conhece. Na França, isso não acontece dessa forma. Então, tutoyer, é você passar a chamar de tu, aquela pessoa. E aí, existe um hábito em francês, que é quando as pessoas falam que você passou dessa barreira. E tá tutoyer? Ah, tu tá aí? Não! Tutoyer! Tutoyer. As pessoas falam, por exemplo, Tu peux me tutoyer? Tu peux me tutoyer? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando um antigo professor passa a te falar, Tu peux me tutoyer? Isso quer dizer que vocês quebraram um primeiro nível de relação, Em que vocês tinham uma relação professor e aluno, Uma relação mais distante, E passaram a ser amigos. Amigos muito mais próximos. E aí, você fala, Tutoyer. Tu peux me tutoyer? Quando alguma das duas pessoas passa a falar, Tu peux me tutoyer? A gente tá realmente passando essa barreira da relação, E a relação de vocês realmente mudou. E a partir desse momento, Todos os verbos que você conjugar pra essa pessoa, Vão ser com tu. Tu veux, Tu viens, Etc. Então eu passo de Tu peux me tutoyer? Ah, vai você, oh! Trê bien! Agora eu quero ver se vocês entenderam o que eu expliquei pra vocês. E pra isso, vocês vão me responder aqui algumas perguntas embaixo nos comentários. Eu vou propor pra vocês algumas situações e eu quero que você me diga, Para quem ainda tiver com alguma dúvida de pronúncia, Presta atenção. O Y em francês, ele tem um som que equivale a dois Is. Então eu falo, Por quê? Porque o primeiro I faria a combinação com a letra O, E eu falaria WAH, WAH. E o segundo I, hipotético, Eu pronuncio. Então fica VOU, VOI, I, E. VOU VOIER. Mesma coisa com TU, TOI, I, E. TUTOYER. D'acord? Então vamos lá. A votre chef. Est-ce que vous allez VOIER ou TUTOYER? A la caissière du supermarché. VOIER ou TUTOYER? A votre ami d'enfance. VOIER ou TUTOYER? E a votre cousin. Vous allez le VOIER ou TUTOYER? Espero as respostas de vocês aqui embaixo nos comentários para vocês ativarem o francês. Agora que você já entendeu a diferença entre VOIER e TUTOYER e quando usar um ou outro, eu quero fazer uma dedicatória especial desse vídeo para minha aluna, ma chère élève, Eric Camelo, je t'embrasse très fort e à très bientôt. NÃO! Il ne faut pas entrer! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!